Fala guerreiros, então vou mostrar aqui pra você como que você faz pra baixar o gabarito oficial do concurso da ESA que acaba de ser divulgado, tá? Você pode ir lá no nosso site, na página inicial, o primeiro link que tá aqui na descrição, você vai entrar aqui ó, na página inicial mesmo, gabarito oficial, tá vendo? Então tá aqui, você tem também o gabarito da nossa correção, tem um cupom promocional aqui, 10% de desconto no nosso curso, Sargento Lote 2, inclusive nosso curso tem dois anos de acesso, né? Só pra lembrar você, e você vai clicar aqui ó, gabarito oficial da ESA, e você vai vir pro gabarito, né? A princípio quatro questões anuladas, lembrando que esse gabarito ele ainda pode mudar, vão ter os recursos, né? A gente tem questão polêmica aí de português, que pode ser que venha a mudar, então a gente vai falar mais sobre isso depois, mas o objetivo aqui é só mostrar pra vocês como que você baixa o gabarito lá no nosso site, beleza? Fé na missão! Fé na missão!